Olá, meus delicinhas da internet! Meu nome é Marilyn Gini e hoje vou falar sobre uma mulher que descobriu câncer de mama por causa de seu marido. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo? Então, bora comigo que eu vou mostrar! E eu vou deixar aqui embaixo, nos comentários, dois links, sendo que um deles aí é para o azulzinho rosa, que é como se fosse um Viagra, mas para as mulheres aí, para aumentar a sua bebida. E o outro que é o Potenciagra, que vai potencializar aí o seu momento íntimo, você vai ter mais prazer, você vai demorar mais tempo aí para ejacular. E o melhor desse produto é aquele natural, tem por exemplo, catuaba e outros ingredientes aí naturais que vão potencializar aí a sua ejaculação. Eu achei bem interessante essa reportagem, o título até meio sensacionalista, falava Comentário desagradável do marido, faz mulher descobrir câncer de mama. Mas na verdade não foi um comentário desagradável, o marido apenas comentou que o seio dela estava esquisito, né? E a partir desse comentário, ela foi ao médico ver aí o que poderia ser e acabou descobrindo o câncer de mama. Toda doença, ela, quando é descoberta de uma forma aí rápida, a probabilidade de cura é muito maior. Então é muito bacana que você tenha uma pessoa do seu lado que preste atenção em você, no seu corpo e você também no corpo dele, né? Se tiver qualquer coisa diferente, não custa nada falar, comentar sobre, pra que a pessoa procure ajuda. E isso faz toda a diferença. A rapidez que a gente vai procurar ajuda profissional muda todo o nosso quadro clínico. E eu posso falar isso com toda a propriedade. Recentemente eu fiquei internada em um hospital, fiquei internada por quase três dias aí. Eu tive o que eles chamam de celulite infecciosa. Então eu fui no churrasco, eu tive uma picadinha de um inseto na minha perna, na perna esquerda. Até então começou a coçar e... Ah, uma picadinha de um inseto não pega nada. A coisa ela foi piorando. Minha perna ficou vermelha, quente, coçando. E depois foi para uma coloração roxa, uma coloração quase necrosante, assim, uma coisa horrível. O que aconteceu, como eu já falei, foi a celulite infecciosa. Então o inseto, ele picou. E essa picada foi a porta de entrada para muitas bactérias na minha perna, né? Então a coisa começou a se alastrar. E se eu não tivesse ido ao médico naquele dia, eu poderia ser até letal. E eu me lembro que eu cheguei para trabalhar e os meus colegas de trabalho olharam para a minha perna e falaram Cara, tá feio isso, né? É por isso que é bom olhar do outro. Porque às vezes a gente pensa... Eu, principalmente, sou uma pessoa, assim, muito otimista. Eu falo, amanhã vai estar bom, amanhã vai estar melhor. Amanhã já vai... Tô zero bala amanhã, sabe? Essas coisas assim. Eu fui mordida domingo à tarde. Fui no hospital segunda-feira à noite. O médico me receitou uma pomadinha e também um antialérgico. E eu comecei a tomar. Só que na terça-feira não melhorou o quadro. Tava piorando. Na quarta-feira, no final do dia do trabalho, eu ia ao médico. Só que eu cheguei quarta-feira de manhã e eu mostrei para uma colega de trabalho. E ela falou, mano, você vai me assustar agora. Você vai me assustar agora porque isso tá muito feio. E eu quis vir aqui conversar isso com você, né? A importância dos outros na nossa vida, das pessoas que gostam da gente, das pessoas que nos querem bem. E, assim, os meus colegas de trabalho foram muito enfáticos nisso. E eles não queriam me assustar. Eles queriam apenas me alertar. Porque eu sou uma pessoa, como eu falei, que eu tenho, às vezes, sabe, muita fé de que... Ai, gente, mas às vezes a gente tem que tomar iniciativa e fazer o que tem que ser feito. Eu tenho também dificuldade de ir ao hospital. Eu não curto muito. Mas esse ano até eu me esforcei, né? Fiz vários exames já. Fui em vários médicos aí pra fazer o check-up. A gente tem que fazer porque é a noção de que tá em jogo, né? Eu acho que o parceiro e as pessoas que nos rodeiam, na real, elas têm um papel muito importante nessa questão de ser alguém que fala assim, olha, tá estranho, tá feio, tá diferente, tá perigoso, sabe? São pessoas que nos querem bem, né? E fazem isso porque querem nos ver felizes, querem nos ver bem. Então, assim, muito importante você ter esse cuidado com o seu parceiro, né? Sempre perceber. Até mesmo, gente, às vezes uma mudança de humor. Perceber que o seu parceiro tá quieto demais, tá calado demais. Ele não é assim, né? Ele tem um comportamento, às vezes, mais ativo, fala demais. Cara, né, veja o que tá acontecendo, o que será que tá acontecendo com ele. Pergunta se precisa de alguma ajuda. Deixa a pessoa saber e ter certeza de que você está lá por ela. Porque, afinal de contas, é isso que é relacionamento. É fundamentalmente companheirismo, é fundamentalmente você estar lá por alguém. E fazer com que a pessoa tenha certeza disso. Que ela não está só, que ela tem você aí pra ajudar nessa trajetória. Então, essa é a mensagem que eu quero deixar aqui, né? Cuide dos seus, cuide das pessoas que você ama. E se aparecer alguma coisa diferente, corre pro médico, corre para uma ajuda profissional. Que quanto mais a gente descobre, quanto mais a gente cuida de uma forma, assim, rápida, maior será a nossa recuperação. E aí, se você é de casa, o que você achou sobre isso? Me deixe aqui embaixo nos comentários, porque eu quero saber se você gostou desse vídeo. Não se esqueça de deixar um gostei pra mim aqui embaixo. Isso é mega importante para o crescimento do meu canal aqui no YouTube. E tem aquele botão que eu sempre falo por aqui. Inscrever-se, é apenas um clico que você já está inscrito. Me siga lá nas redes sociais, vai ser um prazerzão ter você comigo. Um beijão. Mais um beijão, um grande desejo, eu sou gigante. Fiquei na paz e até a próxima. Tchau. Tchau.